E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu e no vídeo de hoje eu queria dirigir um pouquinho pelo bairro em que eu moro e eu vou mostrar um pouco como que estão as coisas aqui, tá bem frio, já é outono, tá 10 graus agora, a noite tem feito 5 graus e tal tá bem complicado, eu fiquei doente, tá frio, não fiz a barba, tô com a barba gigante, queria mostrar pra vocês também e eu vou colocar a câmera aqui no painel do carro e vocês vão ver um pouquinho do bairro e eu queria mostrar logo de início aqui aquele camaro que tem na frente e deixa eu dirigir um pouquinho eu vou, eu acho que é interessante vocês verem como que são os bairros aqui no Canadá, olha o camaro aí, um camaro conversível bem legal as árvores em função do outono, em função das temperaturas baixas, elas estão bem coloridas, tá caindo as folhas as outras estão com a folhagem bem amarelada, dá pra vocês verem nesse parque aqui na minha frente e eu no início do vídeo me filmei, a minha ideia para os próximos vídeos dirigindo é ter uma segunda GoPro e com essa segunda GoPro, que é a câmera que eu uso, vocês poderem me ver que eu acho que é legal vocês verem as minhas reações dirigindo deixa eu ver se o microfone, espero que esteja bem posicionado aqui é meio estranho ficar dirigindo com o microfone de lapela em função do cinto de segurança esse tipo de cruzamento que a gente está, agora é um cruzamento bem esquisito porque tem semáforo para os carros que cruzam, que estavam cruzando na minha frente mas eu estava com uma placa de pare, então é algo que não tem no Brasil isso aqui é uma avenidinha que tem perto de casa, tem uma parte comercial e tal eu acho que é mais legal a gente ver o bairro deixa eu entrar aqui à esquerda, vocês vão ver tem um pouquinho, algumas casas de madeira, casas pequenininhas, as árvores bem bonitas é bem interessante essa parte de outono aqui eu vou virar à direita ali na frente, eu vou pegar outra avenida num trecho bem curto e vou pegar de novo uma rua de bairro para vocês verem mas eu queria saber também de vocês aí, o que mais vocês querem ver do Canadá eu acho que agora que está entrando o outono vai ter novidade para mostrar vai ter coisa diferente, vai nevar eu estou doido para fazer um bonecão de neve no quintal de casa e mostrar para vocês acho que vocês vão gostar disso vamos tentar ver os carros diferentes que tem aqui também, tem muito carro diferente se aparecer algum eu aviso, eu chamo a atenção mas em função de ter muitas, das montadoras estarem aqui no Canadá com diversas marcas e não só com uma, a gente vê muito carro diferente eu gosto pra caramba de carro, acabo sempre citando os carros então deixa eu vir aqui, tem um Impala que deu para vocês verem que é igual ao meu estava estacionado na casa ali eu vou virar, a minha direita aqui tem tipo uma, é uma avenidinha e nela acho que dá para ver uma parte comercial bem interessante então vamos lá, tem a nossa esquerda, não sei se dá para ver na câmera tem um Acura vermelho, modelo TSX que é um carro bem legal, aqui direto tem essas vans também tipo essa Grand Caravan que tem a nossa frente, tem direto vamos lá, aqui tem uma parte legal eu gosto de ver esses trechos residenciais, são bem calmos, bem sossegados a nossa direita tem estacionado na rua um Dodge, acho que é um Charger é um Charger, é um carro que eu acho bem legal acho que é um modelo da Dodge bem agressivo, bem bonito tem um Cobalt ali à nossa direita que estava estacionado na casa vai ter coisa interessante para ver aqui algumas poucas árvores estão já totalmente sem folhagem mas é uma minoria de árvores assim elas vão ficar totalmente sem folhagem quando estiver no inverno mesmo aí complica bem, bem, mas acho que vai ser uma baita de uma oportunidade para trazer material aqui para vocês então vamos seguir mais um pouquinho o asfalto aqui nessa avenida não está legal para o padrão do Canadá não é que tem buraco, mas ele está bem trincado e espero que eles recapemem isso aqui em breve depois eu vou mostrar para vocês um trecho mais padrão daqui que vocês vão ver, o asfalto é lisinho, é bem legal tem uma van aqui que é como se fosse a versão da Kombi que eles têm aqui essa que a gente está passando eu vejo muito dessa van aqui e Kombi mesmo, muito raro ver, muito raro tem uma laranja que está direto andando em volta da cidade que eu vejo uma vez por semana mas é sempre a mesma, é sempre a mesma eu vi uma vez Fusca andando por aqui até coloquei a foto no Instagram e no Twitter para o pessoal ver, achei bem esquisito, é super incomum o Fusca aqui no Canadá nos Estados Unidos eu sei também que é bem incomum e vamos lá, tem aqui a nossa esquerda umas quadras de tênis tem um parque também algo que normalmente tem nos parques que tem nesse, que não deu para vocês verem é campinho de beisebol o beisebol é um esporte bem grande aqui no Canadá muita gente pratica no futebol tem muita gente que pratica também mas quando criança, depois que fica mais velho pouca gente continua a jogar o futebol e o pessoal que joga aqui é muito ruim eu já falei isso deixa eu parar aqui sempre que tem esse stop all way tem que parar sempre que tem stop tem que parar né eu vou entrar numa rua que eu nunca entrei na vida só para a gente ver mais um trechinho aqui tem um Acura bem antigo que a gente passou coisa diferente, eu não tinha visto aquele Acura ainda vamos ver o que mais que dá para vocês verem é, tem as árvores aqui mas enfim é isso, queria mostrar um pouquinho mais da parte de bairro aqui do Canadá é um bairro não é rico mas não é pobre também se você mora num bairro assim no Canadá você provavelmente já está bem resolvido financeiramente senão você dividiria a casa com alguém num bairro mais simples ó, tem um esquilo ali, não dá para vocês, espero que tenha dado para vocês verem eu tentei mostrar tem muito esquilo aqui no Canadá bichinho bem bonitinho, eu acho legal direto estou andando, indo para a faculdade eu vejo os esquilos e... tá, deixa eu seguir mais um pouquinho aqui nossa, passou um carro esquisito, tá bem esquisito aquele preto fosco do cara mas enfim, deixa eu vir mais um pouquinho para cá enfim, acho que é isso eu vou entrar numa avenida só para vocês verem eu já passei nessa avenida aqui antes vai ser chato entrar só porque passa muito carro aqui a gente vai ter que ficar um tempinho parado aqui no... no pari, mas a gente aguarda no meu lado esquerdo não vem ninguém mas do lado direito está vindo um monte de gente tem o 7-eleven meio que a nossa esquerda na esquina 7-eleven é uma rede de loja de conveniência que tinha no Brasil vai dar para ir agora beleza tinha no Brasil quando eu era criança mas parou de ter isso aqui é uma avenida e a gente vai virar à direita numa avenida que eu passo todo dia para ir à faculdade a gente vai poder virar à direita aqui no vermelho porque como eu já expliquei para vocês se está vermelho você pode virar à direita desde que você dê preferência para quem está entrando do verde e para os pedestres também, claro então, deixa eu esperar a hora certa aqui acho que passando esse carro aqui vai dar para ir é, aquele carro ali é um Malibu para quem não sabe enfim pessoal, é isso eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui estou quase chegando no meu primeiro destino do dia estou indo fazer algumas compras para levar várias coisas para o Brasil e eu vou parar no estacionamento do Walmart no mesmo lugar onde eu gravei o vídeo mostrando o carro o vídeo que está no canal principal mas enfim pessoal, vamos esperar o Malibu virou ali a gente vai virar no estacionamento eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo muito obrigado a todos que acompanharam não se esqueçam aí de deixar um gostei de deixar um favorito para me ajudar com a avaliação e divulgação do vídeo e do canal e eu vou entrar aqui no estacionamento filmando que vai que tem um carro legal estacionado e aí eu quero que vocês possam ver isso né então vamos ver aqui na nossa frente isso aqui é um Chevrolet provavelmente que eu não sei qual que é vou virar aqui à direita tem um Lexus preto ali hatch que é um carro bem legal deixa eu ver nossa muito carro que eu não conheço dá preferência para os pedestres como a gente faz aqui é, teve coisa diferente aí acho que vocês devem ter reparado e eu vou parar aqui vai ter um Mustang branco que eu acho que deu para vocês verem de relance enfim pessoal vou encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham curtido muito obrigado a todos que acompanharam é isso aí valeu falou falou